Música Foi um sucesso, todo mundo muito animado, Garoto Olhente super disputado E eu tô aqui com várias meninas, olha essa daqui que linda E aí, você ficou surpresa? Muito, eu queria ser muito para representar os esportes Você gostou? E você, foi surpresa por ter ganhado Garoto Olhente? Porque eu achei que eu não iria ganhar Por que? Tem que ser autopeante, uai É, eu fui, mas tinha muitas meninas bonitas também Verdade, mas você é linda, parabéns, viu? Nós estamos aqui com o Matheus, da 9ª Série F E ele vai falar qual é a expectativa da Olhente para os jogos Se a equipe dele de futsal, ruimzinha que dói, vai pelo menos tentar ganhar uma medalha Qual é a sua expectativa, Matheus? Nós estamos preparados, estamos treinando muito e querendo chegar na final E você, Carol, tá escrita em quê? Vai jogar o quê na Olhente? Tudo Tudo? Tem essa opção lá? Tudo? Tudo é o quê? Queimada? O que mais tem? Todos os jogos, queimada, furo, leite de sal Beleza, boa sorte pra você, Carol Música Música